A imagem é assustadora. A jovem de 17 anos vai atrás do rapaz que está de chapéu. Em seguida, ele vira e começa a agredir a menina. Ele pega a moça pelos cabelos e a joga com violência no chão. Ainda continuando o show de terror, o agressor puxa a menor novamente pelos cabelos e a joga mais uma vez no asfalto. É possível ver que a menina fica meio desorientada. O caso aconteceu no último domingo, na rua Isaías e Madureira, na zona norte do Rio. A ocorrência foi registrada na delegacia de Madureira como lesão corporal. O autor foi identificado como Pablo Leonardo Bastos Serqueira. A menina teria contado na ADP que ela teria agredido ele primeiro em uma festa. Mas isso não justifica o ato covarde cometido pelo agressor. Há oito dias, a rede de observatórios de segurança lançou o relatório do boletim Elas Vivem, dados que não se calam. Ele mostra que em 2022 foram registrados 2.423 casos de violência contra a mulher. 495 deles terminaram em feminicídio. O Rio de Janeiro teve uma alta de 45% dos casos, com uma mulher sendo vítima de violência a cada 17 horas, de acordo com o boletim. Além disso, o número de casos de violência sexual contra mulheres praticamente dobrou. Passou de 39 para 75, em todo o estado do Rio de Janeiro. Esses dados comprovam que esse tipo de violência vem crescendo a cada dia. A jovem Vitória Rocha da Costa Dias, de 22 anos, ainda tem no corpo as barcas de espancamento, que aconteceu em Queimados, na Baixada Fluminense. O agressor foi o ex-marido dela, Rafael Martins Fagundes Luiz Santos, de 29 anos. As cenas de terror também foram registradas por câmeras de segurança. A moça foi jogada no chão com violência. A jovem, mãe de uma menininha de um ano e nove meses, que não é filha dele, ficou com as marcas do terror no corpo. Vitória está com lesões no joelho, mancha roxa na perna, queimadura no tórax, machucados no cotovelo e nos lábios. Ele falou que ia me matar, que ele falou que ia me ensinar a ser mulher, que ia me matar. Depois, quando ele me levou para a rua da mãe dele, ele falou várias outras vezes, eu vou te matar, eu vou te matar. A 55 DP de Queimados investiga essa lesão corporal grave. A delegacia já pediu a medida protetiva para proteger a jovem. Quando nós falamos também de violência contra a mulher, é importante destacar que as mulheres façam registro já no primeiro caso. Na primeira ocorrência, na primeira violência que ela tenha sofrido, que se tratou de um crime, ela tem que fazer o registro. Eu sempre reforço o nosso aplicativo Rede Mulher, que está à disposição de todas as mulheres. E no momento em que a mulher baixa esse aplicativo, ela pode imediatamente, além de ter acesso à informação, ao pedido de socorro diretamente à polícia militar, ela também consegue cadastrar uma rede de guardiões pessoais, pessoas próximas, que ela pode acionar no momento em que ela estiver passando por essa violência e que podem lhe socorrer imediatamente.